18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a nossa equipe está por aqui para saber das ocorrências nas últimas 24 horas em Presidente Dutra e também na região. A polícia registrou uma tentativa de feminicídio ocorrida ontem na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Por lá, o homem tentou matar sua esposa usando inclusive uma arma de grosso calibre. A nossa equipe conversou com o capitão Leandro, da Força Tática, que vai dar maiores detalhes a respeito dessa ocorrência. Na cidade de Santo Antônio dos Lopes, no povoado chamado Piloto 1, a Guardação de Santo Antônio dos Lopes recebeu o chamado pela Secretaria da Mulher, informando que tinha um indivíduo agredindo sua ex-companheira e estava ameaçando de matá-la. A Guardação de imediato se deslocou até o povoado e encontrou uma população polvorosa. O pessoal estava com bastante medo de que acontecesse um feminicídio ali no povoado. Informaram também que o indivíduo possuía armas de fogo. E a Guardação chegou até a casa, conteve a ação do elemento, conduziu até a sua residência, onde foi feita uma revista, para ver se ele tinha arma mesmo. E foi encontrada uma espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 32, além de várias munições, sendo algumas delas já deflagradas. Não sei se ele estava treinando ou se ele estava... não sei qual a finalidade dessas munições já deflagradas. Mas aí ele foi conduzido, essa vida dessa mulher foi salva graças a Deus, graças a denúncia realizada. Ainda sobre as ocorrências registradas, ontem um flagrante de um salvamento que ocorreu aqui mesmo, na rua que fica em frente ao 18º. O homem, de aproximadamente 60 anos, teve um mau súbito e foi atendido pelas equipes aqui do 18º, dos policiais que estavam aqui de prontidão. Quem conversou com a gente a respeito dessa ocorrência foi o subtenente Elias, do Centro Tático Aéreo, que também ajudou na hora do resgate a esse senhor. Ontem nós estávamos aqui na sala e quando de repente eu olhei aqui alguns policiais correndo lá no portão, daqui eu olhei, né? Eu pensei se tratar de alguma ocorrência de cunho policial, tanto é que eu já saí com a arma em cunho, né? Pronto. Mas ao chegar no local, eu me deparei com um ancião deitado ao solo, né? E prontamente eu já pedi que viessem avisar o pessoal daqui, o CTA, que nós temos também um outro bombeiro militar, que está servindo conosco, que é o Tenente Nunes, para que nós pudéssemos prestar aqueles primeiros socorros ali para o ancião. E a Polícia Militar imediatamente entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para que enviasse também uma equipe para poder deslocar com a vítima até o pronto-socorro de referência. Quando nós estávamos atendendo, ele já estava praticamente desacordado, estava vomitando, né? E tinha uma prótese dentária que estava atrapalhando, ou seja, obstruindo ele de respirar. Então, através das técnicas que nós temos, né? Que aprendemos, as técnicas de atendimento pré-hospitalar, nós lateralizamos ele para que o refluxo gastrointestinal, ele não retornasse e não atrapalhasse assim ele de respirar. lateralizamos, retiramos a prótese e foi aí que ele começou a realmente recobrar um pouco mais o seu nível de consciência. Ficamos monitorando até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde relatamos o que havia acontecido. Ele parece que vinha empurrando uma motocicleta. Em um determinado momento, ele caiu, né? Teve um mal súbito, não teve lesão aparente, né? Nenhum tipo de trauma, mas repassamos as informações para o SAMU e a equipe do SAMU deu atendimento e levou a vítima para o hospital para tratamento em definitivo. Essas foram as ocorrências das últimas 24 horas. Maiores detalhes também em nossas reportagens que você acompanha nas redes sociais. e a gente segue aí direto dos estúdios.